Bom dia gente! Vou compartilhar com você uma sobremesa deliciosa. Acompanhe comigo este vídeo. Bom dia gente! Hoje está muito calor, tá? Então hoje eu vou estar fazendo para vocês, compartilhando com vocês. Eu não vou ensinar vocês, eu vou compartilhar, tá pessoal? É um sorvete, um picolé, vamos dizer assim, copolé. Por quê? Porque vai ser feito no copinho. É um sorvete muito gostoso, de coco com chocolate, maravilhoso. Acompanhe este vídeo que você vai gostar. Aqui eu tenho 1 litro de leite de coco. Passei 3 cocos, tá gente? Tirei o leite de 3 cocos. 3 cocos bem grandes, tá? Aqui só tem o leite mesmo do coco. E claro, né? Um pouco de água para passar, né? Que tem que passar. Está bem forte. Esse aqui, ó, vocês deixam. Temos também 1 xícara de leite em pó. Vou usar só 1 caixinha de creme. É o suficiente, tá gente? Não precisa ser mais. 1 de leite condensado. Pode ser o leite condensado de sua preferência, tá? Esse aqui ele é bem grosso. Gosto muito desse aqui. Mas aí você usa o que você achar melhor. E vou estar passando também 150 gramas de coco fresquinho, tá? Se você não tiver, você pode usar o coco já, aquele que compra no mercado, né? Hidratado já, desidratado, não sei como é aquilo. É um coco ralado. Então, esse aqui é fresquinho. Ralei ele hoje. E agora vamos levar para dar uma batidinha nisso aqui por 1 minuto e meio, 2 minutinhos. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate, tá? Esse chocolate é chocolate ao leite. Pode ser amargo, aí vai a gosto de quem gosta. Vou levar ao micro-ondas. E assim que ele dissolver, eu volto, tá gente? Então, gente, se você não tiver micro-ondas, pessoal, você pode levar a banho-maria, tá? Para ele ficar assim, ó, molinho. E aqui já está pronto o picolé, gente. Ele fica assim, ó, molinho, tá vendo? Mas isso aqui está tão gostoso, tão gostoso, que dá vontade de tomar ele assim mesmo, sem gelar. Muito gostoso. Então, vamos começar a pene copinho. É muito simples, gente, de fazer. Você pode estar fazendo aí para a criançada. Sem dúvida, eles vão adorar. Você vai fazendo assim, ó. Quem não quer colocar nas sacolinhas... Ah, gente. Fica assim? Aí aqui você baixa para ele escorrer, tá? Já escorrido, aí você, ó, deixa ele assim para baixo. E aí você vai fazendo os outros. Tá quentinho, que tem que ser assim, morninho, né? Porque senão vai ficar duro, endurece rápido. Se você quiser duas camadas também, você pode fazer duas camadas, quando ele endurecer, fica mais grosso. Ó, fica assim, ó. Aí eu acho que não precisa de duas camadas, sabe, pessoal? Que ele está tão grossinho. Aí você vai fazendo e vai pondo para baixo. Isso aqui é uma sobremesa muito boa, todo mundo gosta, né? Chocolate com coco é muito bom. Nesse calor que tá, é muito bom tomar a sobremesa gelada. Ó. Você dá uma balançada legalzinha nele. Que fica um excesso, né? Por isso que tem que ser quente. Que ele desce, aí fica assim, gente, ó. Perfeito. Você deixa para baixo. Eu vou fazer vários aqui, gente, para a gente estar colocando o coco. Fica assim, ó, gente. Aí se você ver que tá fino, você reveste novamente. Esses aqui não tá não, sabe, pessoal? Fica durinho, gente, ó. Saiu, ó. Eu não vou revestir mais, porque ele já tá bom. Aí se você quiser revestir novamente, você faz outra camadinha. E pode correr o risco de quando tirar, né, quebrar, né? Camada fina demais. Mas também ele é muito grosso, não vai ficar muito legal, né? Vai ficar muito chocolate. Pode ficar enjoativo, então, o certo é ele fininho. Aí, ó. Você reveste novamente. E coloca pra endurecer de novo, tá? Então, gente, aqui... Uma delícia aqui, ó. Aí você enche. Agora aqui é complicado, tá, pessoal? Porque aqui tudo que você colocar aqui, ele vai descer. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar ele endurecer um pouco pra tá colocando a cobertura por cima. Esses aqui, pessoal, eu vou levar a geladeira, o freezer, pra ele congelar. Quando ele congelar, aí a gente experimenta e finaliza ele, tá? E agora, você pode tá também fazendo assim, ó. Na sacolinha. Você pega uma sacolinha no tamanho que você quiser. Essa minha aqui é 5 vezes 30. É um tamanho ideal, bom. E também vocês podem tá fazendo na sacolinha. Aí a sacolinha é... Tem que abrir bem ela, tá? E aqui você coloca um pouco do chocolate. Eu tenho um funil, gente. Eu vou fazer com funil também, pra vocês verem que dá pra fazer tranquilo. Bota uma quantidade boa. E aqui você vira ela. Tem que molhar toda a sacolinha. Encher, né? Suavezinho. Você vai apertando. Aí você faz o tamanho que você desejar. Sujar a mão, vai. É normal, tá? Aí você faz o tamanho que você desejar da sacolinha. Que também tem que ficar o espaço, né? Para prender. Olha, gente. Dá pra fazer, ó. Fica um sacolé de casquinha. Aqui você puxa. E prende aqui. É muito bom isso aqui, tá, gente? Muito gostoso. É como se fosse o prestígio, né? Olha. Fica assim, ó. Dá pra fazer sem o funil. Vou pegar o funil pra mostrar a vocês que também faz com ele. E aqui a gente corta. Então, sempre arregaçando a sacolinha, né? Você pode também colocar o funil assim, ó. E vem com uma quantidade, né? Razoável. Pra o tamanho que você desejar. Ele desce direitinho, você não suja tanto, né? Aí, aqui, você faz a mesma coisa. Você vem abrindo a sacolinha e puxando ele pra cima. Dando um empurrãozinho nele. Pra ficar o tamanho e a grossura do chocolate que você desejar. Aí, aqui, agora a gente coloca o líquido. Você pode fazer assim. Deixar uma ponta branca. Olha. Eu vou fazer assim, pessoal. Porque o do copinho, a gente tem que esperar ele endurecer um pouco. Pra tá passando uma camada de chocolate em cima. E colocando a paletinha, tá? Aquele lá vai demorar um pouco. Mas eu vou fazer o restante assim. Mais prático. Mais fácil. Eu também gosto. Mas eu tô fazendo o copinho pra você ver que também pode fazer. Então, gente. Ó. Fica desse jeito, ó. Todo escurinho, né? O chocolate. Você também pode tá fazendo. Deixando ele assim. Com mescas. Né? Pra você... Aí, é o desejo de vocês. Mas, ó. Dá pra fazer com funil. Dá pra fazer com a colherzinha. Tá? Aí, enquanto o nosso sorvete de copinho. É... O nosso picolé de copinho. Gela. Que ele tem que gelar pra paletinha entrar e cobrir ele. É... Esse agora vai também para o freezer. Ainda sobrou aqui duas belezas de coco. Que eu também fiz. Né? Não pode desperdiçar. E quando tiver tudo durinho, a gente volta. Então, gente. Já fiz um, ó. Você coloca... O... O... Chocolate, tá? Aí você faz assim, ó. O chocolate já tá ficando firme. Mas está bom. Aí, ó. É porque o quentinho, né? Esse chocolate, assim, quando encosta com o... O gelo, o frio. Aí ele fica duro logo. Olha. Fica assim. Quando fazer dois rotos. Aí... Você faz todos eles. Pode botar a paleta direto. Pode fazer assim, ó. Tá vendo, pessoal? Muito fácil, né? Simples, né? De fazer. Você faz um sorvete de coco. Só que um picolé. Um copolé, pessoal. No caso, é um copolé. Que nome, né? Interessante. Olha. Já ficou bem firmezinho. Aí aqui, agora, a gente leva pra congelar. Aí amanhã de manhã, pessoal, ele já é uma sobremesa maravilhosa para o calor que está fazendo. Então, amanhã é que eu volto com vocês mostrando e saboreando essa delícia. E aí, vamos lá. Esse pé de jabuticaba, gente. Ele é novinho. Olha só como ele está. Que coisa linda. Está se enchendo de jabuticaba. Lindo, 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 né? Olha só. Olha, gente. O sorvete delicioso que ficou. Você pode estar fazendo assim, ó. No copinho. Olha só. Olha. Esse aqui é o suor, tá, pessoal? Que está suando. Mas, ó. Está todo cobertinho. Todo cobertinho, ó. Uma delícia, né, gente? Uma delícia. Se algum copinho não quiser sair, é muito simples. Você pega a faquinha e, ó, dá uma aberturinha nele, ó. E ele sai. Ó. Olha que lindo. Olha só. A criançada vai adorar isso aqui, gente. Olha. Aqui dentro você pode estar fazendo outro sabor. Vê só. Que coisa linda, né? Olha só. Muito bonito, né? Aí você vem aqui, ó. Dá uma cortadinha. Ele sai facilmente. Você pode estar fazendo o sabor que você quiser. Olha. É muito fácil, gente. Isso aqui é muito fácil. Aí, claro, se você vai fazer com o líquido um pouco mole, você leva para o freezer. Deixa endurecer por duas horas. Passou duas horas. Aí o líquido dentro, que é o coco, começou a endurecer um pouquinho. Aí você coloca a paletinha e coloca a tampinha de chocolate. Vê só como fica. Aí se aqui em cima você quiser colocar brigadeiro, pode colocar, que a criançada vai amar. Então, muito fácil, muito simples. Você pode estar fazendo essa maravilha na sua casa. E o picolé, pessoal, que é o sacolé, né? Como se conhece, você pode fazer grande. Isso aqui é gelo, tá, gente? É o gelo, tá? Pode fazer maior, menor. Olha só. Como fica. Aí você pode dizer, ah, mas a casquinha é ruim para tirar e nada. Você tira tranquila a casquinha. Você dá um cortezinho para dar para a criançada, né? E aqui, ó, você vai baixando a casquinha e ela sai tranquilamente. E é uma delícia. Olha só. Uma maravilha, né? É muito gostoso. Uma delícia. Olha só. Aí pode utilizar o chocolate amargo. Pode utilizar também o ao leite, que esse aqui é ao leite. Olha só. É muito bom, né? No calor desse, você saborear uma maravilha dessa. Então, aqui eu vou cortar, porque assim, para comer é grande, né, gente? Mas eu vou cortar para vocês verem. Olha só. É uma casquinha, tá, gente? Só que eu deixei uma casquinha assim um pouco firme, tá? Olha, já tá, ó. É que a paleta tá aqui dentro, gente, ó. Olha só. Vem a casquinha na boca. Hum. Muito bom. E sem contar que você pode comer do suja mão, ó só. A criançada, a pessoa, vai amar. Hum. É muito bom. Você pode fazer também nos copinhos menor, tá, gente? Para não comer muito, né? Uma delícia, né? Então, se você gostou, faz na sua casa. Compartilha. Assista nossos vídeos. Vou ficar muito feliz por isso. E um beijão para todas vocês, para todos vocês. Um abração para a criançada, que a criançada é nosso foco, é nossa vida, é nossa luz. Que Deus manda para cada um de nós, não é verdade? Até o próximo vídeo. Que Jesus ilumine você. Um abraço bem gostoso para cada um de vocês. Até o próximo vídeo, gente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?